É uma satisfação novamente expor os meus trabalhos diante desta Câmara Legislativa. Luiz, nesse momento eu trago uma atenção voltada às mulheres novamente. Gostaria que a nossa gestão não precisasse ser através de projeto, de lei, mas que pudesse transparecer mais um pouco para o nosso público autogarsense a necessidade de ter o disco e denúncia em todos os ambientes, seja público ou privado, seja no supermercado, seja diante de uma escola, diante do pronto atendimento, enfim, qualquer ambiente público ou privado estar legível em forma de cartaz ou em forma de placas, o disco e denúncia que é referente à mulher, o 180, um número que é universal, onde a gente tem certeza que ao ligar estaremos recebendo o suporte necessário para que as mulheres possam ser encaminhadas aos órgãos competentes de apoio à situação vivenciada por elas, seja moral, seja física, enfim, que a gente possa realmente poder levar a todas as pessoas, principalmente as menos esclarecidas, esse número que tem disponível para o atendimento exclusivo de denúncias contra o assédio às mulheres. Doutora, durante a sessão, hoje foi uma sessão um pouco mais longa, houve a presença de servidores aqui da Prefeitura Municipal sobre um assunto que ganhou destaque na última semana. Como que está essa situação aqui na Câmara? Luiz, neste momento, hoje na data do dia 20 de março, foi solicitado através do vereador João um requerimento para que a gestão pudesse, então fazer, através de uma audiência pública, esclarecimentos quanto ao projeto número 6, que refere a toda essa movimentação dos servidores diante hoje da casa. E, como presidente da nossa casa legislativa, realizei aí a votação, coloquei em votação, o sobrestamento a pedido também do vereador, para que a gente possa ter o retorno desse requerimento dele, o prazo regimental é em torno de 10 dias, então está sobrestado o projeto número 6 para que haja esclarecimentos e situações onde que a gestão possa apresentar para nós uma possível audiência entre os servidores, vereadores, gestão, para explicar toda a situação que será em relação a esse projeto. Quanto ao momento agora é esperar até que venha a resposta conclusiva da parte da gestão.